Esse filme começou a ser pensado em 2013, eu tinha acabado de escrever um filme chamado Geek Offline, que também tinha temática LGBT, e Valentina veio a partir da vontade de continuar retratando esses personagens LGBT na tela, e numa pesquisa para esse primeiro longa, a gente acabou chegando num dado bastante preocupante, que a maioria da população trans acaba saindo das escolas porque são hostilizadas no ambiente escolar, são pessoas hostilizadas por professores, às vezes por alunos, e também por funcionários. E esse ambiente não inclusivo, inclusive bastante hostil para as pessoas trans, acaba fazendo com que haja uma evasão escolar de cerca de 80% de pessoas trans, acabam saindo da escola. E eu achei esse dado um absurdo, e ao mesmo tempo eu achei que era preciso dar visibilidade para essa questão, para gerar discussões e, de repente, a partir dessas discussões, pensar em maneiras de mudar essa realidade. Valentina surgiu dessa pesquisa, que acabou virando um primeiro tratamento do roteiro, que, enfim, a gente passou por vários tratamentos até chegar na versão final, e o filme foi rodado em 2019 e finalizado agora em agosto de 2020. Acho que para uma pessoa que quer assistir filmes da amostra e que está em busca do que assistir, eu acho que a pessoa que escolher Valentina vai encontrar um filme que fala sobre essa temática urgente, que é a temática da realidade das pessoas trans no ambiente escolar, mas, ao mesmo tempo, é um filme que fala sobre amizade, fala sobre acolhimento, fala sobre, enfim, relação de mãe e filha, relação de pai e filha, e, enfim, eu acho que é um filme contemporâneo, que tem uma pegada de jovem, mas também que tem uma preocupação com a linguagem cinematográfica, né? Eu acho que Valentina tem isso também para oferecer. É um primeiro longa, mas, enfim, a gente está entregando agora para o mundo e a gente espera que o filme encontre espectadores mesmo na época de pandemia. Eu acho que lançar um primeiro filme durante a pandemia, não só um primeiro filme, né? Qualquer diretor, qualquer produtor que está lançando um filme nessa época, eu acho que tem o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo é que, geralmente, as estreias são em salas de cinema, né? Mesmo em festivais, e, geralmente, a gente tem uma reação muito imediata do público, né? Seja ela boa ou seja ruim, geralmente é uma reação calorosa, né? Que faz parte dessa experiência de mostrar um filme numa sala de cinema e a experiência coletiva de assistir um filme numa sala com dezenas de pessoas. Eu acho que, infelizmente, a gente perde muito dessa reação imediata e perde também da experiência coletiva, né? Isso, realmente, é um pouco frustrante para quem está lançando um primeiro filme em épocas de pandemia. E eu acho que o lado positivo é que a gente acaba saindo da bolha do cinema, porque, geralmente, filmes independentes, né? Filmes pequenos, de baixo orçamento, como Valentina, acabam, correm o risco de ficar só na bolha dos festivais, né? E eu acho que, quando o filme está disponível para o Brasil inteiro e qualquer pessoa pode assistir na sua casa, a gente acaba rompendo com essa bolha do cinema, né? Do mundo do cinema. Eu acho que a gente sai um pouco desse nicho, né? De público de festivais e acaba chegando a lugares onde a gente não esperaria que o filme, né? Que, tradicionalmente, talvez o filme não chegaria, né? Que eu acho que tem esse lado positivo, né? O filme chegar em casas, chegar em espectadores do interior e espectadores dos mais diversos perfis que vão ter acesso a esses filmes da mostra e, enfim, situação de pandemia, mas eu acho que tem esse lado democrático também, né? De expandir. Acho que é isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto